Nesta casa triste A brisa que sopra tem minha alma Tirando a calma do meu coração Nossa cama grande, seu lugar vazio Não suporto o frio longe de você A luz da lua, o quarto clareia E eu preciso de um cobertor de orelha Que neste momento possa me aquecer Cobertor de orelha, é você mulher Que não gesto sequer faz tudo acalmar Mas me deixa triste a sua espera Em que me levanto e vou à janela Não vendo a hora de você chegar Cobertor de orelha, é você mulher Que não gesto sequer faz tudo acalmar Mas me deixa triste a sua espera Em que me levanto e vou à janela Não vendo a hora de você chegar Não vendo a hora de você chegar Não vendo a hora de você chegar